Neste vídeo, vamos multiplicar uma quantidade considerável de polinómios, o que vos permitirá não ter qualquer tipo de dificuldade quando tiverem de resolvê-los sozinhos. Vamos começar com um relativamente simples. Vamos supor que queremos multiplicar 2x por 4x menos 5. Começamos por usar a propriedade distributiva. Na verdade, quando fazemos estas multiplicações, o que estamos a fazer é aplicar a propriedade distributiva repetidamente. Vamos, então, aplicar a propriedade distributiva aqui. Isto é, 2x vezes 4x mais 2x vezes menos 5, ou menos 5 vezes 2x. O que fizemos foi distribuir o 2x. Este primeiro termo vai ser igual a... Podemos multiplicar os coeficientes. Lembrem-se, 2x vezes 4x é o mesmo que... Podem rearranjar os termos e alterar a ordem da multiplicação. Isto é o mesmo que 2 vezes 4, vezes x, vezes x, que é o mesmo que 8x ao quadrado. x elevado a 1, vezes x elevado a 1, somamos os poentes, ou x vezes x, que é x ao quadrado. Este primeiro termo vai ser 8x ao quadrado. E o segundo termo vai ser menos 5 vezes 2x, que é 10x. Não foi nada difícil. Vamos fazer outro mais complicado. Vamos supor que temos 9x ao cubo vezes 3x ao quadrado menos 2x mais 7. Mais uma vez, o que temos de fazer é aplicar a propriedade distributiva. Vamos multiplicar o 9x ao cubo por cada um destes termos. 9x ao cubo vezes 3x ao quadrado. Vou escrever tudo desta vez e, da próxima, vamos começar a resolver de cabeça. Então, isto vai ser 9x ao cubo vezes 3x ao quadrado. Depois, vamos escrever mais... Deixem-me escrever antes assim. Menos 2x vezes 9x ao cubo. Mais 7 vezes 9x ao cubo. Umas vezes escrevi o 9x ao cubo primeiro, outras vezes escrevi depois. Porque tinha este sinal de menos aqui. Mas não faz qualquer diferença. A ordem porque multiplicam. Então, este primeiro termo aqui vai ser o quê? 9 vezes 3 é 27. Vezes x elevado a... Podemos somar os poentes. Aprendemos isso nas propriedades das potências. vezes x à quinta menos 2 vezes 9, que é 18. x elevado a... Temos x elevado a 1 e x elevado a 3. x à quarta mais 7 vezes 9, que é 63. x ao cubo. Ficamos com este polinómio de quinto grau. Agora, vamos fazer um em que multiplicamos dois binómios. Vou já mostrar-vos o que quero dizer. Isto vão ver com muita, muita, muita frequência em álgebra. Vamos supor que temos... x menos 3 vezes x mais 2. Na verdade, quero mostrar-vos que tudo o que estamos a fazer aqui é aplicar a propriedade distributiva. Vamos reescrever isto assim. Vou reescrever isto assim. Vezes x mais 2. Vamos fazer de conta que isto é só um número. O que não deixa de ser verdade. Se soubéssemos o valor de x, isto seria um número qualquer. Vamos distribuir isto por cada um destes termos. Então, isto vai ser x menos 3 vezes este x a verde mais x menos 3 vezes este 2 a verde. O que fizemos foi distribuir este x menos 3. Isto é simplesmente a propriedade distributiva. Lembrem-se que se tivéssemos a vezes x mais 2, a que é que isto seria igual? Isto seria igual a a vezes x mais a vezes 2. Por aqui, conseguem perceber que x menos 3 é o mesmo que a. Estamos simplesmente a distribuí-lo. E agora vamos aplicar a propriedade distributiva de novo. Neste caso, vamos distribuir o x pelo x menos 3. E vamos distribuir o 2 pelo x menos 3. Devem estar mais habituados a ver o x do outro lado. Mas de qualquer dos lados, só precisamos de multiplicá-lo. Então, isto vai ser, vou manter o código de cores, isto vai ser x vezes x menos 3 vezes x mais x vezes 2. Estou a fazer um esforço enorme para manter o código de cores, porque acho que isto vos ajuda a perceber. Menos 3 vezes 2. O que fiz foi distribuir o x e distribuir o 2. Rapidamente vão habituar-se a isto. E passam a fazê-lo num único passo, porque estão simplesmente a multiplicar cada um destes termos por cada um destes termos. E rapidamente vão descobrir formas mais fáceis de fazê-lo no futuro. Para já, estou a dar-vos uma ideia do que devem fazer. Então, a que é que isto vai ser igual? Isto vai ser igual a x ao quadrado. Isto aqui vai ser menos 3x. Isto aqui vai ser mais 2x. E isto aqui vai ser menos 6. Então, isto fica x ao quadrado, menos 3 de qualquer coisa, mais 2 de qualquer coisa, é menos 1 dessa coisa, menos x, menos 6. Multiplicamos aqueles dois. Agora, antes de seguirmos em frente e de fazermos outro problema, quero mostrar-vos que também podem fazer isto de cabeça e que não precisam de fazer todos estes passos. De qualquer forma, quero mostrar-vos que, de facto, isto é apenas a propriedade distributiva. A forma rápida de fazê-lo, se tiverem x menos 3 vezes x mais 2, literalmente, só tem de multiplicar cada um destes termos por cada um destes termos. Diríamos, este x vezes este x, ficamos com x ao quadrado. Depois temos este x vezes 2, 2x. Depois temos menos 3 vezes este x, menos 3x. E depois temos o menos 3 vezes 2, que é menos 6. E quando simplificamos, mais uma vez, ficamos com x ao quadrado, menos x, menos 6. É preciso um bocadinho de prática para conseguir fazer isto. A próxima coisa que quero fazer segue exatamente o mesmo princípio, mas quero multiplicar um binómio por um trinómio, o que muita gente acha difícil. Mas vamos tentar manter-nos calmos. Não é assim tão difícil. 3x mais 2 vezes 9x ao quadrado, menos 6x mais 4. Podemos fazer isto exatamente da mesma forma que fizemos no último exercício. Podemos agarrar neste 3x mais 2 e distribuí-lo por cada um destes três termos. Multiplicar 3x mais 2 por cada um destes termos e depois distribuir cada um destes termos por 3x mais 2. Fazer desta forma leva muito tempo. E na prática acabamos por nunca resolver isto assim. Na verdade, o que costumamos fazer é o seguinte. Quando temos polinómios grandes, a forma mais simples que me ocorre para multiplicarmos é exatamente a mesma que usamos para multiplicarmos números grandes. Então, vamos escrever isto assim. 9x ao quadrado, menos 6x mais 4. E vamos multiplicar isto por 3x mais 2. O que fazemos quando multiplicamos números grandes é olhar para a casa das unidades, das dezenas, das centenas. E aqui vão ter a casa das constantes, a casa do primeiro grau, a casa do segundo grau, a casa do terceiro grau, se existir. Por acaso, neste vídeo existe. Só precisamos de colocar as coisas no seu lugar. Vamos fazer isso. Começamos por aqui e fazemos quase da mesma forma que na multiplicação tradicional. 2 vezes 4 é 8. Vai para a casa das constantes. 2 vezes menos 6, ou 2 vezes menos 6x, é menos 12x. E aqui colocamos um mais. É mais 8. 2 vezes 9x ao quadrado, é 18x ao quadrado. E por isso, vamos pôr isto na casa dos x ao quadrado. Agora, vamos fazer a parte do 3x. Vou fazer a magenta para verem como é diferente. 3x vezes 4 é 12x, mais 12x. 3x vezes menos 6x, quanto é? x vezes x é x ao quadrado, o que quer dizer que vem para aqui. E 3 vezes menos 6 é menos 18. E, finalmente, 3x vezes 9x ao quadrado. x vezes x ao quadrado é x ao cubo. E 3 vezes 9 é 27. Coloquei-o na casa dos x ao cubo. O que fazemos agora é somar os termos com o mesmo grau. Não há mais nenhuma constante. É só 8. Depois, menos 12x, mais 12x, cancelam-se. 18x ao quadrado, menos 18x ao quadrado, também se cancelam. E, por isso, ficam só com 27x ao cubo, mais 8. Então, isto é igual a 27x ao cubo, mais 8. E terminamos. Podemos usar esta técnica para multiplicarmos um trinômio por um binômio, ou um trinômio por outro trinômio. Ou até podemos ter aqui 5 termos. 1 grau 5 vezes 1 grau 5. Isto vai sempre resultar desde que mantenham cada termo na casa correspondente ao seu grau.